Dark Souls Remastered A nova versão do clássico game que definiu e até criou um novo gênero de jogos Vem para apresentar para um novo público toda a sua genialidade Agora com gráficos muito mais bonitos, animações em 60 quadros por segundo E um modo online totalmente refeito e melhorado Com toda essa nova tecnologia, o jogo se torna mais acessível para uma grande parte do público Fazendo com que mais pessoas consigam ter o prazer de jogar a experiência que é Dark Souls Dark Souls Remastered sairá para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC Links para comprar na descrição E aí E aí E aí